E aí, se quem viu tá louco, alô, queria te dizer que eu estou bem Eu sinto falta de ti, meu bem O sofrimento que estou a passar A pobreza que estamos a enfrentar E eu acredito que o meu ar vai mudar Pode haver saudades de comer aquela tua chila quente E aí, se quem viu tá louco, eu quero te ver E aí, se quem viu, eu quero te ver E aí, se quem viu, eu quero te ver E aí, se quem viu, eu quero te ver Logo vou voltar pra casa Por favor, não me esqueça Eu quero você perto de mim Tive aquela mira por aquele além Eu sinto falta de ti Me rodear Eu quero dizer em primeiro lugar O que eu sinto não é normal Quando estou com você Me sinto Me sinto Me completo Todo mundo Você é a chave do meu sucesso Viva que eu te veria Corre que eu me abri Não vou voltar pra casa Por favor, não me esqueça Eu quero você Eu quero você perto de mim Tive aquela mira por aquele além Eu sinto falta de ti Me rodear Então vou voltar pra casa Eu sinto falta de ti No, não vou voltar pra casa cocante Por favor, não me esqueça Eu quero você Contudo em mim Que vê aquela mira Mãe em mim Eu sinto passados Eu sinto feliz Eu sinto Eu sinto